Bem-vindos, queridos fãs de Hearthstone. Vudu é pra Jacu. Hoje nós vamos revelar uma das cartas da próxima expansão Ring de Rastakam. Fomos escolhidos pela Blizzard. Uma grande honra participar desse card review. Antes de mais nada, se inscreva no canal. Você que gosta de jogos da Blizzard e também outros FPS, como Battlefield V, que nós estamos curtindo agora. Se inscreva que tem vídeo todo dia. Vai ser massa, ok? Então, antes de mais nada, o Ring de Rastakam está chegando aí. Vai entrar em dezembro. Ainda não haverão rotações de cartas. Se eu não me engano, é no próximo abril. E aí sairão, provavelmente, um Goro e Cavaleiros do Trono de Gelo. E pra honrar, Trau, o Murloquinho lá do Hearthstone e agora o novo herói Rastakam, temos uma carta de Xamã. Temos uma carta de Xamã. Você pode conferir aqui do lado. É o Voodoozão do Mal. Big Bad Voodoo. Olha só, uma carta nova com efeito que a gente nunca tinha visto antes. Conceda último suspiro. Dois pontos. Evoque um Lacaio Aleatório que custa um a mais a um Lacaio Aliado. Tá? Então, basicamente, essa carta concede tudo que está, entre aspas, à aquela criatura. E é muito interessante. Olha só. Atualmente, nenhum deck do Meta usa Lacaios de custo zero. Então, o mínimo que você pode conseguir com essa carta é usá-la num Lacaio de custo um. E aí você está gastando dois de mana pra dar um último suspiro que invoca um Lacaio de dois de mana. Correto? É uma carta que pode ser silenciada. Mas, atualmente no jogo, o silence mais barato é o da Coruja Bico de Ferro, que custa três de mana. Então, mesmo se você tomar um silence em cima desse spell, dessa magia, ainda assim vale a pena. Olha só que carta interessante. Tirando que ela pode escalar de valor se você jogar, por exemplo, esta magia de custo dois e um Lacaio de custo cinco. Quando ele morre, ele invoca um Lacaio de custo seis. Então, você está pagando dois de mana por seis de, realmente, valor. Essa mecânica de invocação de Lacaios que custa mais, ela já é uma mecânica que existe na classe de Xamã. Não é uma mecânica muito explorada, porque a aleatoriedade do jogo faz com que, às vezes, você consiga um Lacaio que não se encaixa exatamente no seu jogo. Mas a quantidade de valor que pode ser tirado dessa carta é muito grande. E olha só que interessante. Um dos decks de Xamã que estão mais no meta é o Xamã Par. E essa carta tem custo par. Bom, espero que vocês tenham gostado da carta que a gente revelou. Deixe aí nos seus comentários o que vocês acharam da carta, em que situações ela poderia se encaixar bem. E também, nós fomos um dos únicos canais brasileiros a serem escolhidos para a Card Review. Então, dá aquela moral, se inscreve, passa para os amigos, o pessoal que gosta de Hearthstone e a comunidade. Porque é muito importante dar essa força para a comunidade brasileira continuar fazendo e continuar se inteirando e se interessando pelo Hearthstone, ok? Um grande beijo do Deste e até a próxima.